Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E hoje nós estamos aqui para trazer novas armas que ficaram muito fortes com esse buff de arcano Que veio para o jogo, uma delas era Rios de Sangue, que depois a gente pode fazer uma build especial para ela Mas eu quero mostrar outras duas armas que são um pouco menos conhecidas Porém elas são extremamente poderosas e úteis Uma é um pouco mais fraca, que você consegue no mid-game, ali na metade do jogo basicamente Porém ela virou uma das minhas armas favoritas, eu achei ela extremamente divertida de você jogar E a segunda é uma que você consegue um pouquinho mais à frente, mas ainda assim nem tão muito longe Dependendo do seu ritmo no jogo, que também é extremamente boa e roubada demais Essas duas armas aí são bem diferentes, são focadas em Sangramentos obviamente Que é o que escala bem com o arcano e que está aí agora bufada depois da atualização E que agora vale bem mais a pena você testar aí essas armas de sangramento Pode ser várias armas que elas estão bem mais efetivas Consequentemente por causa desse update Enfim, vamos falar sobre elas, as builds aqui O que vocês podem usar de talismã para deixá-las um pouco mais maravilhosas Então antes de começar o vídeo não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar seu boquinho E lembrando se você quiser aí, ainda garantir a sua caixinha aí dos temas do Solé Tema de Dark Souls, acessa o primeiro link na descrição, tem blusa, copo, muitas coisitas Mas, e vem comigo Então vamos começar com a primeira arminha aqui Que é a lança cortante de Eleonora Esta katana aí, espada, katana não né, uma arma do Dartmoor Uma arma de empunhadura dupla Ela é bem interessante, ela aplica sangramento Ela tem um moveset muito divertido Cara, eu particularmente adorei o moveset dessa arma Ela aplica bastante sangramento Ela dá muito dano interessante nos combos dela O que deixa bem divertida de se jogar A aplicação de sangramento dela é até interessante E ela tem vários tipos de movesets que você pode fazer Tem um moveset dela padrão Tem um moveset que eu gostei muito Que é de atacar correndo, correr e atacar E tem a skill dela Que ela simplesmente dá várias piruetas no ar, dá dano Se você acertar toda a skill ainda né Você continuar apertando ali várias vezes o golpe da skill L2 No final ele vai dar um golpe que você dá tipo um pulo pra trás E geralmente isso quebra a postura dos inimigos O que ainda você consegue consequentemente dar mais dano neles É bem legal, muito bom inclusive se enfrentar Às vezes grupos de inimigos também Ela acaba sendo bem efetiva E pro meio do jogo ainda assim ela pode ser bem poderosa Até pro final, eu fui em áreas avançadas E ela realmente dá pro gasto ainda E é bem divertida de se jogar Essa arma aqui Ela vai escalar bastante com destreza E um pouco com arcano Eu coloquei ela numa build quality arcana ali Coloquei tipo 40, 40 arcano e destreza Você pode colocar um pouquinho mais de destreza se você quiser mais dano Se você quiser um pouco mais de aplicação de sangramento Você coloca mais parecida E o resto você pode colocar vitalidade e fortitude aí Fica a sua escolha Eu não coloquei muito em mente aqui Porque a habilidade dela não gasta tanto dano Não gasta tanto FP assim Você pode andar com um potinho de FP ali ou dois Pra balancear isso E ela é bem legal Fora que ainda ela dá dano de fogo Tá? Então tipo Ela é bem completinha É uma espadinha muito da hora E muito completa Pra você pegar ela É bem fácil Você precisa vir aqui pro terceiro mapa Onde vai ter aqui a segunda igreja de Marica Na viagem pra cá E contorna esse canto aqui Que provavelmente vai ter um negócio Pra você subir com um cavalo Aqueles correntes de ar E aqui você vai ser invadida pela Eleonora Caso você não tenha sido invadido pela Eleonora Verifique se você já chegou nesta parte aqui do mapa de gelo E vem aqui na fogueira Vai ter um NPC aqui Xabiriri Só você falar com ele Com o Xabiriri E... Volte aqui Que provavelmente ela apareceu Mas Dizem que não precisa fazer a quest dele Tá? Do Xabiriri É só falar com ele mesmo Ele aparece ali automaticamente Depois Eu não fiz quest nenhuma Ele apareceu ali pra mim Então Vem aqui E tente pegar a sua armítia Bem De talismã O que eu recomendo pra ela? Recomendo Isso aqui A escutação do Lorde do Sangue Que quando você causa um sangramento Você aumenta o poder de ataque E isso é bem legal É bem interessante E pra esta arma aqui em especifica Eu acho legal esse aqui Que melhora o último golpe da sequência de ataques Você vai ficar dando combo Esse combo de ataque E ali o último golpe vai dar um dano bem alto O que é bem interessante Tem outras opções Você pode usar pra aumentar destreza Pra aumentar aí Vitalidade Se você quiser E aí fica mais ao seu gosto Mas basicamente esse aqui é interessante Esse aqui que aumenta o poder das habilidades Pode ser legal se você gostar de usar bastante a habilidade dela E que você pega lá com o Alexander Fazendo a quest do Alexander Você tem que assistir o vídeo da quest Caso você não tenha pego Porque tem uns passos a mais aí Pra você pegar esse aqui Tá? E pra você pegar esses outros dois aqui O do sangramento Principalmente Você vai ter que vir pra cá Você vai ter que vir pra Leidl E você vai entrar nos esgotos Tá? Tem uns esgotos de Leidl aqui Acesse os esgotos E você acessando os esgotos Você vai ter que descer todos os esgotos A primeira área do esgoto que tem ali Tenta descer tudo Onde vai ter umas lagostas lá embaixo E depois que você ver ali essa lagosta Você sai correndo ali Que você vai encontrar uma entrada pra uma catacumba Que é as catacumbas de Leidl E você terminando aqui Derrotando o boss Você vai dropar isso aqui Que aumenta o seu dano de sangramento É bem interessante E funciona muito bem Com qualquer build de sangramento É quase um talismã essencial Pra você colocar A segunda arminha que nós temos É a lança sagrada de Mogwyn Esta lança aqui Também é muito poderosa Principalmente Pelo golpe de mágico dela Que ela dá Que é extremamente roubado Ela simplesmente Ao você pressionar o L2 Você joga pro alto assim Causando dano em área E sangramento Muito fácil nos inimigos É um dano em área Muito alto Assim é bom Pega vários inimigos De uma vez E você pode ficar apertando O botão dela Que ele vai ficar fazendo isso Três vezes No final ela vai dar um corte No ar assim Muito bom Muito bom Só de você aplicar um Já é muito bom Dá pra derreter bosses Principalmente bosses aí Efetivos aí Contra sangramento Nossa Isso aqui faz ó A festa Meu amigo A festa Grupo de inimigo Então nossa É alegria de viver Inimigo Chora e a mãe não vê Porque é muito bonito De se ver isso aqui Ela também tem escala com fogo Com dano físico É uma lança Então ela pode ser útil Até mesmo sem você usar As skills dela Você pode usar com escudo Defendendo e atacar Ao mesmo tempo com ela Defendendo com escudo O que é bem interessante Ela requer 24 de força 27 de arcano E você pode fazer Uma quality build de força E arcano No meu caso Eu coloquei ali 30 e pouco 40 de força E coloquei o resto Em arcano Ficou com 50 e pouco Em arcano Ficou muito bom também Pra espalmar As skills dela aí E simplesmente Você ficar dando Dano em vários inimigos Em bosses Nossa derrete Ela é uma surpresa Muito boa E muito interessante Os talismans Que eu recomendo São os mesmos né Do Lorde do Sangue O caso da Lâmina Gêmeas Aqui você talvez Não precise usar Nesse caso aqui E você usa também Aqui o fragmento Do Alexander Que aumenta bastante O poder das habilidades Aqui é bem importante Porque você vai usar Bastante essa habilidade Dela que é ótima Basicamente o brilho Da arma Então você tem que ter Esse fragmento Do Alexander aí Pegando na quest dele Tá E pra você pegar Essa arma Você precisa ter ido Lá pra esta área Aqui Pra área do Godwin Que é essa área Aqui do Rio Siofra A segunda parte Do Rio Siofra Você vai ter que ter Derrotado ele Derrotando ele Você vai ganhar A memória dele E você troca A memória dele Pela arma E se você nunca Chegou até ele Você precisa Ter acesso A segunda parte Do mapa dos gigantes Bem nesse trechinho Aqui ó Vai ter um teleporte Pra lá Vale mencionar Que dá pra você Chegar nessa área Um pouco mais cedo Se você fizer a quest No NPC Que fica no início Do mapa De Ingrave Aquele NPC Que usa uma máscara Ele fica bem aqui No iniciozinho No primeiro passo Antes da igreja mesmo Se você fizer a quest dele Eu não fiz a quest dele ainda Nem sei 100% Como é Mas eu sei que dá pra você Chegar nessa área Aqui um pouco mais cedo E tentar Rushar pro boss Então são esses dois metros Pra pegar Essas duas armas São muito legais São muito boas Recomendo Pra caramba Vale muito a pena Você usar elas E Basicamente É isso Aproveitem Essa nova meta De build de sangramento Não sei se eles vão Ajustar isso depois Pra fazer outras armas Brilharem Não sei como é Que vai ser Mas por enquanto Vai ficar assim E tá divertido De jogar Com essas builds de sangramento Eu já gostava De sangramento no jogo Que eu achava bem legal Bem efetivo E agora tá mais divertido ainda Porque a aplicação de sangramento Tá boa As escalas estão muito boas E por aí vai Enfim guys Eu fico por aqui com esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijo no coração Grande beijo É nóis E tchau Tchau